20 milhões de brasileiros deixaram-se alimentar a linha da miséria. O momento que é difícil eu viver lá, é o momento que eu tenho que comer para ganhar dinheiro lá. Meu nome é Irene de Araújo, eu tenho 44 anos, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que ter pris ou ter colo. Mas, antes de ter fidel na questão, não tenho que ter um lave completo e no neto, não tenho que ter um lave, e pleno de deto. Não tenho que ter depósito no mundo, não tenho que ter paquetes de manjar, não tenho que ter depósito no mundo, mas não tenho que ter muita gente, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. O momento que é difícil é ter um momento em que eu não sei lá para comer. Um homem, um homem, nem mesmo para não fazer, para não fazer um homem que precisa de uma porta para me mandar, isso é uma humilhabilidade. Mas não aceitava essa questão, porque na época eu pensava que eu não queria trabalhar para um balicobo, ou não aceitava para um homem. Eu não pensei, como sabe, vamos dizer, para um balicobo lá já, mas eu pensei que todo mundo quer trabalhar como escravo, para que eu cheguei para o balicobo lá já na igreja. Mas não é um juro de um serviço de mancha para ter preenchido na igreja lá como sabe. Porque se um pato obedece, se um pato compreende que eu tenho que ser fidelos na questão, não está acontecendo que está na igreja lá, não está acontecendo que não sejam 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 que não sejam. Mas, mesmo não, não, não é um serviço de mancha para a gente não sejam que não sejam. Mas, a igreja não está lá. A igreja não está lá para os homens. Não vamos ter voltado à situação, não nos dizer, que se essa apasteia, não é uma imagem que fez, não é uma obra e Jessica. Então, se tudo sejam que faz, não devemos ter feito, não cantar com a gente. Bom dizer, se tudo bagaço sabe o bairro da veridade, mas não tem diferença na Lavem? Não. Não, eu tenho decidido fazer a questão lá, tudo bagaço tem começado a mudar na Lavem. Tem começado a mudar na teto. E depois eu tenho decidido fazer uma aliança, bom dizer, eu tenho que fazer parte de PAM, e eu tenho que fazer parte de PAM, bom dizer, fazer parte de PAM, parte de PAU. Eu tenho que fazer uma aliança, bom dizer, isso é isso que eu tenho que passar a ver. Depois eu tenho que começar a bairro da igreja lá, bagaço tem que começar a mudar. Primeiro lá, eu tenho que ir na igreja lá, se eu tenho 20 reais, para que eu peguei em trabalho. Se eu tenho um júlio, eu tenho que fazer uma fachina, porque eu tenho que ir na tua igreja, e eu tenho que ir em 200 reais, mas eu tenho que ir em 20 reais, como lá dizemos. E através da fidelidade, eu tenho que começar a marchar. Eu tenho que mudar, quando ele está em trabalho lá, e depois, quando ele está em trabalho, ele tem que começar a mudar, essa lei tem que mudar, e bem à frente de manhã, eu não vrejo aí, meus amores, mas eu tenho que sair, que eu tenho e aquiarten trabalho, e eu não tenho que ir a fazer, não tenho que ir a fazer, e boa ideia depois da igreja lá é tudo! Porque quem tem que ir a Aliança, eu não tenho que mudar, não tenho que me mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que ir falar com isso, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. é questionado porque sá whispering vã, lhe paz da cómen lhe ter comenzado o é bon dizê benne lá veľa e não ter comenzado o é chanjmona lá veľa não pá de cães o mundo pão não pá de cães o mundo não pá de cães o mundo pão não pá de cães o mundo não pá de cães o mundo e não pá de cães de Nashville conv ing jest order e não ter comenzado vã a píl kam vã a píl van a píl e pi não même tenhão te ganhá condições por se pôtegar ela Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.